Neste domingo, 25, tivemos a formação de um paredão inédito no BBB 18. O motivo? Só homens indicados. A família Lima, líder da semana, indicou o Diego e a casa mandou o Caruso. No entanto, os broteiros não esperavam por uma indicação surpresa. Kaysar foi sorteado e teve que mandar um participante direto para Berlinda. A escolha do rapaz foi o Lucas. E a enquete já indica possível eliminado. Vale lembrar que a enquete não tem valor científico. Diego, 40,78% dos votos. Lucas, 34,35% dos votos. Caruso, 24,87% dos votos. Deixe seu comentário.